Como que você foi parar a engenharia de produção? Como que você falou assim, é isso que eu quero fazer? Cara, então, meu caso é meio... Tipo assim, eu fui mais por pensar, acho, o que eu queria fazer depois da faculdade do que no curso em si. Então, tentar dar um exemplo, assim. Eu tinha uma ideia de que eu, sei lá, queria trabalhar em empresa. Uma carreira meio executiva, assim. Na época, eu nem... Eu sabia que existia, mas nem sabia nada direito sobre mercado financeiro, ou sobre consultoria, essas coisas. O que eu sabia, que eu já tinha tido contato, é com os programas de trainee, sabe? E aí, acho que o que sempre me chamou a atenção, assim, era seguir uma carreira mais dinâmica, assim, sabe? De não ficar muito num lugar só, numa área só de uma empresa e tal. Então, quando lá no ensino médio eu fiquei super de trainee, e falei, putz, isso parece legal e tudo mais. E aí, eu também gostava de exatas e meio que queria engenharia, assim. E aí, meu caso foi justamente esse. Acho que não era uma vontade do tipo, ah, eu quero, sei lá, construir prédio, sabe? Aí eu vou fazer engenharia civil, eu quero trabalhar com... Aí eu tô falando super por cima, né? Porque eu sei que as engenharias são muito mais completas que isso, mas não era algo específico, assim. A engenharia de produção eu sabia que era... Ela era um pouco mais abrangente. Ela tocava um pouco mais em alguns pontos que me interessavam, como economia, essas coisas. E aí foi quando eu decidi, assim, nada... Não lembro de ter ficado muito confuso, assim, também, sabe? Foi uma escolha bem... Mas acho que isso, muito focando no que eu queria fazer depois da faculdade. Ou no que eu achava que eu queria fazer depois da faculdade, né? Entendi isso. É, não, pelo que eu vejo, assim, até, vendo aí pelo que você falou, é mais porque engenharia de produção, você... Por não ser tão especialista em nenhum assunto, né? Não se aprofundar tanto, você acaba podendo ir pra qualquer área, né? Acho que foi isso mais que te motivou, pelo jeito? É, foi isso. Só que, assim, também, hoje em dia, aí eu acabei de, tipo, entrar num emprego novo, então passei por um monte de processo seletivo e tudo mais. A impressão que eu tenho, assim, é de que, na verdade, aí nessa carreira, né, específica, então, de exatas e tal, pra cursos como engenharia, economia, administração, etc., todos são muito bem aceitos nesses lugares, sabe? Não é que engenharia de produção é mais aceita, tipo, você vai precisar treinar, todos esses cursos ali, você vai ver a lista de cursos, qualquer engenharia, economia, administração, engenharia de produção, qualquer coisa, assim como mercado financeiro, como consultoria, você vê que tem os cursos, tipo, o padrão ali, né? E hoje em dia é cada vez mais aberto, até, assim, dos trainees que eu prestei, cada vez mais, aí eu tô esquecendo aqui, tipo, publicidade, propaganda, marketing, etc., mas cada vez mais até cursos de humanas e tudo mais. A questão pra mim é só que, por exemplo, se fosse pra prestar um trainee no final da faculdade, ou pra consultoria, que é pra onde eu acabei indo, não fazia tanto sentido eu ficar estudando muito estrutura de prédio, entendeu? Porque é uma coisa que eu não ia usar, é um conhecimento que eu ia aproveitar a zero, assim. Na engenharia de produção, eu achei que eu fosse aproveitar um pouco mais os conhecimentos do curso, que é essa questão um pouco mais ligada à administração e economia, pra frente, sabe? Mas não tem nada a ver, assim, tipo, lá da minha república, provavelmente a gente vai falar de república até, mas nós acho que fomos em seis ou sete que decidiram ir pra consultoria, todas de engenharias diferentes e todo mundo passou, assim, sabe? Então, não tem nenhuma, nada que priorize engenharia de produção frente às outras, assim, é o que eu vi prestando processo seletivo agora, pelo menos. Tá. É, não, eu cheguei a observar isso, eu não cheguei a prestar trainee, mas eu lembro, no final de 2019, quando eu tava prestando processo seletivo de estágio pra Ambev, e, meu, pras mesmas vagas ali de estágio, todo mundo no mesmo barco, eu fazendo engenharia de computação na PUC, um outro amigo, né, ficou meu amigo depois, mas na época, sei lá, o cara fazia economia na Unicamp, tinha um outro que fazia civil em São Carlos, então, pô, você vê galera com totalmente, uma base totalmente diferente, tecnicamente, né, mas acho que a base ali sólida do raciocínio analítico, resolução de problemas, acho que era o que, pelo menos a Ambev tava mais interessada naquele momento, né. Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos, o link do vídeo completo tá na descrição, e não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana pra quem tá querendo prestar vestibular, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo, valeu!